Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus, em mais um devocional diário pra você. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é o Senhor é a sua força. Agora eu começo com uma pergunta, antes de ler a passagem de hoje. O que devemos fazer quando tudo na vida parece estar indo mal? Olha só, a passagem que eu queria partilhar está em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Agora eu te faço outra pergunta. Se tivermos que enfrentar vários problemas ao mesmo tempo, como a situação mencionada aqui nesta passagem de Abacuque. Talvez você esteja tendo problemas em diversas áreas, como eu já tive. Filhos, casamento, finanças, saúde, trabalho, vizinhos, mente, emoções, tudo de uma vez só. E se este é o seu caso, eu tenho certeza de que você precisa ser encorajado. E Deus promete ser a sua força, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Isso significa que Ele nos liberta e nos oferece um escape dos problemas em que nos encontramos. E é importante continuarmos nos alegrando mesmo em tempos de dificuldades, porque conforme diz Neemias 8, 10, a alegria do Senhor nos fortalece. A depressão, o desânimo e o desespero só nos enfraquecem, mas ter uma atitude positiva e encontrar algo com o que nos alegrar acrescenta energia às nossas vidas. Mesmo que você não possa encontrar alguma coisa com o que se regozijar, com o que se alegrar, você pode fazer isso por meio do seu relacionamento com o Senhor. Ele é a sua alegria e não as circunstâncias que cercam a sua vida. Quando nós confiamos em Deus, Ele nos permite andar mesmo em tempos de dificuldades. Por meio dEle, podemos continuar avançando. No passado, eu costumava dizer assim, continue andando quando o diabo estiver atrás de você. Olha só, a ferramenta favorita de Satanás contra os filhos de Deus é o medo. Se permitirmos, o medo nos imobiliza e nos impede de prosseguir. Mas graças a Deus, porque nele podemos seguir em frente, ainda que estejamos passando por um período difícil. Nós temos a tendência de pensar que o lugar mais alto para se estar é no alto da montanha, sem problemas e com todas as coisas acontecendo do nosso jeito. Porém, de acordo com a palavra de Deus, isso não é verdade. Foi quando estava em meio aos problemas que o profeta Rabacuque declarou que o Senhor o fazia andar em lugares altos. Ele também afirmou que Ele lhe daria pés como os do servo. O servo é um tipo de antílope da montanha que pode saltar livremente em superfícies íngremes, rochosas e difíceis. Esses animais sobem montanhas aparentemente sem nenhum esforço, por causa da maneira como Deus os fez. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, veja Deus como sua fortaleza e confie nele para ajudá-lo a avançar durante as dificuldades e tribulações. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, meu Abba Pai, por mais um momento de oração, de devocional com meus amados irmãos e irmãs. Senhor, muitos deles estão passando por situações extremamente difíceis. Muitos deles estão passando por problemas em diversas áreas ao mesmo tempo, como aconteceu comigo. Filhos, casamento, finanças, trabalho, saúde, tantos problemas de uma vez só. Senhor amado, que eles se encorajem através desta mensagem de hoje, porque é o Senhor que é a nossa força. Que eles tirem os olhos das circunstâncias e das dificuldades e olhem somente para ti. Que eles se fortaleçam nesta manhã através da sua força para que continuem a caminhar dentro dos propósitos que o Senhor tem para cada um deles. Que através desta mensagem eles tenham despertar uma coragem que vem somente de ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Vamos também ler o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Salmo 93 Salmo 91 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 Salmo 91